A Dina, mãe do Pietro, de dois meses de idade, reconhece a importância de amamentar seu filho com o leite materno. É algo muito importante porque traz imunidade para a criança e ele se desenvolve melhor. A amamentação é a base fundamental dele até os seis meses. A Dina está certa. O leite materno funciona como uma vacina que protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias e diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade durante a infância até a fase adulta. Durante o mês de agosto, considerado o mês amarelo, a campanha da Semana Mundial da Amamentação Brasil traz o tema A Amamentação é a Base da Vida. Em Caxias, várias atividades estão sendo desenvolvidas junto às mães como incentivo do aleitamento materno, entre elas, palestras. Nosso principal objetivo é focar nas mãezinhas de UTI, de Bessário, que já estão praticamente muitas delas. Estão aqui há dois meses a gente trabalhando, fazendo um trabalho de formiguinha com elas. E as mãezinhas do alojamento conjunto, que são aquelas mãezinhas que vêm para ter o seu bebezinho, que já pegaram informação em cada UBS da nossa cidade e a gente faz aquele trabalho diário. Em alguns casos, mães que dão à luz não conseguem produzir leite. É aí que entra a doação do leite materno por meio dos bancos de leite. É essencial para que o bebê possa receber o alimento mais que completo até que se recupere. Para recém-nascidos de baixo peso, especialmente os bebês internados em unidades neonatais, o alimento é ainda mais essencial. A Ruth e as outras companheiras tiveram seus filhos recentemente, mas não produziram leite. Agora, contam com o apoio da equipe do Banco de Leite da Maternidade. Tinha que vir aqui para o Banco de Leite para produzir o leite, entendeu? Para poder dar para ela, porque estava sem leite. E aí já está aprendendo? Já estou aprendendo já, estimulou já. Aí ela está mamando já. Todos os anos, aproximadamente 150 mil litros de leite humano são coletados, processados e distribuídos a recém-nascidos de todo o Brasil. Quem estiver amamentando e quiser doar, basta procurar o Banco de Leite Materno da Maternidade no horário de 7 horas da manhã até às 7 horas da noite. Todo o material coletado nos bancos de leite passa por um rigoroso controle de qualidade antes de ser distribuído e é fornecido de acordo com as necessidades de cada criança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.